Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos falar de uma das minhas autores preferidas, Georgette Heyer. Georgette Heyer nasceu no início do século XX e graças à influência de Jane Austen, tornou-se uma das grandes precursoras do romance histórico na época da regência. Eu sou grande, grande, grande fã de Jane Austen e, consequentemente, sou grande fã de Georgette Heyer. Ela foi uma escritora britânica que escreveu até o final da sua vida, o seu último romance já foi publicado postumamente e que escreveu dezenas e dezenas e dezenas de livros, romances históricos, que quem me dera conseguiu lê-los todos. Apesar de ela ter escrito imenso, só chegaram a Portugal seis livros traduzidos, sendo que cinco deles já não estão nos circuitos normais, ou seja, teriam que procurarem alfarrabistas ou lojas de segunda mão para os encontrar, que foi o que eu fiz. Ainda assim, são todos livros que valem muito, muito, muito a pena ler e que eu espero que vocês procurem, porque esta escritora é espetacular. O primeiro livro que eu vos venho recomendar é da Asa e é A Magnifica Sophie. Este livro teve uma mudança de cá recentemente. Eu vou deixar aí a imagem para vocês o encontrarem mais facilmente. E, como disse, todos os romanos são da regência e esta história é a história de Sophie, que vive em Lisboa e um dia regressa à Inglaterra à casa dos tios. Tios esses que quando a recebem ficam completamente chocados com os seus hábitos latinos, com a sua maneira de ser, com a sua vivacidade e com a sua autonomia. E Sophie, que é uma força da natureza, decide que, apesar daquele ser um ar temporário, que está na altura de o pôr à maneira dela e começa a mudar tudo aos poucos, incluindo as pessoas. Este é um romance giríssimo, muito bem escrito, muito bem trabalhado. A protagonista é muito engraçada, não se consegue parar de ler. E eu recomendo mesmo muito quem é fã de romance de época, pegue neste. Eu fiquei tão contente quando a Asa publicou este. Eu dei-lhe 5 estrelas, não conseguia parar de ler. A seguir temos O Caminho da Felicidade. Esta edição é da Nova Era e este livro é de 1978. O título original deste livro é Charity Girl, portanto, a rapariga Charity ou a rapariga da caridade. É um trocadilho porque o nome da protagonista é Charity, que significa caridade, e é um trocadilho porque ela, de facto, vive da caridade de outros porque é órfã. A história começa quando esta rapariga decide fugir de casa da tia e ir à procura do padrinho. Acontece que pelo caminho cruza-se com um jovem visconde que vê-a desamparada e decide ir auxiliá-la. Acontece que esse salvamento começa a gerar montes de rumores a dizer que ele está comprometido com ela e quem é ela ou mas é ninguém. Dramas e dramas, confusões e confusões, é um romance muito fácil de ler e muito cativante. Este talvez não seja o romance mais memorável da autora de todos aqueles que li, mas ainda assim dei-lhe 4 estrelas. A seguir temos casamento de conveniência. Apesar da capa representar uma época completamente diferente, continuamos na regência e esta é a história de uma família que tem 3 filhas e a família está com problemas financeiros. E temos um conde rico que faz uma proposta de casamento à filha mais velha. Acontece que a rapariga está apaixonada por outro rapaz e das 3 irmãs, a mais nova põe-se a olhar para a situação e pensa Minha família está mesmo a precisar de dinheiro. Minha irmã mais velha está apaixonada, não o vai aceitar. Então vou eu oferecer-me. E faz exatamente isso. Vai ter que o conde e diz Eu sei que não sou tão bonita como a minha irmã, mas eu posso casar consigo, não há problema nenhum. Este é um romance que me fez rir em diversas ocasiões. É um romance que se lê muito bem e nós estamos sempre ansiosos para ver o que é que a protagonista vai arranjar desta vez. Eu dei por mim a rir imenso com este livro. Eu dei-lhe 4 estrelas. E esta edição é da Círculo Leitores e também é de 1978. A seguir temos Arabella. Eu tenho duas edições desta. Esta é da minha mãe, esta é a minha, que apanhei num alfarrevista por 1 euro. Esta edição é de Círculo Leitores, esta é da Nova Era, ambas são de 1978. As capas são muito engraçadas. Esta, à semelhança do casamento de conveniência, tem umas representações um bocadinho fora da época. Esta também não representa muito bem a época, mas são capas giríssimas ainda assim. Este livro conta a história de Arabella, que é uma rapariga pobre, muito bonita, filha de um parco rural. E que um dia a sua madrinha convida-a para ir com ela para Londres. Arabella tem a cabeça já cheia de planos. Ela vai arranjar um bom marido, rico, bonito, que eu gosto dela. Ela tem esses planos todos. Mas Arabella é um bocadinho tontinha. E de uma maneira ou de outra, em pouco tempo, toda a sociedade de Londres está convencida de que ela é uma herdeira rica. E tem montes de pretendentes a seus pés. Mas só um é que lhe chama a atenção. É uma história muito engraçada e a protagonista é mesmo muito, muito tontinha. De todos os livros que eu li dela, provavelmente Arabella é o que eu gosto menos, mas ainda assim dei-lhe 4 estrelas. A seguir temos Uma Mulher Apaixonada. O título original deste livro é A Lady of Quality. A capa, novamente, não tem muito a ver com a história. E esta é uma edição da Circo Leitores de 1982. Este livro conta a história de Miss Annie's Witchwood, que é aquilo que se chama já uma solteirona. Uma mulher já passada. Tem 29 anos, já passou a idade de casar, já não se queremos ter nessas confusões e acha que está livre de todos os perigos. O problema é que um dia ela torna-se amiga de uma herdeira fugitiva e decide ajudá-la a casar-se bem. O que é uma coisa um bocadinho estranha para uma solteirona. E depois, quando ela conhece o tutor dessa amiga, as coisas começam todas a mudar. Este é um romance muito, muito bom, que eu não consegui parar de ler. 4 estrelas. E por último, mas não menos importante, temos O Peralta. Reparem-me bem nesta capa. Este livro é da civilização e é de 1964. Este é dos meus livros preferidos da autora. E conta a história de Penélope que um dia decide fugir de casa. Estão a obrigá-la a casar com alguém que ela despreza. E ela, um dia, simplesmente, desce pela janela. E quando desce, dá-se de caras com O Peralta. O título original deste livro é The Corinthian. E este é um verdadeiro Peralta. Sir Richard Windham. Ele é charmoso, elegante, ou um bocadinho cínico. E quando se cruza com ela, pensa Se ela está a fugir, esta é a altura perfeita para eu fazer a minha própria fuga. E do nada partem os dois juntos. Esta é uma história cheia de aventuras, de sobressaltos e, claro, romance. Eu dei 4 estrelas e meia a este livro. E é isso, pessoal. Estes foram os livros publicados em português de Georgette Heyer. Já tinham lido algum deles? Já tinham ouvido falar da autora? Se não, e se são fãs de romance histórico, eu recomendo imenso. Estes são romances de época muito bem feitos e extremamente viciantes. Se são fãs de Jane Austen, se gostam de romance de época, eu recomendo muito que procurem esta autora. Sei que é difícil encontrar estes últimos volumes que mostrei, mas há tantos sítios agora a vender de livros em segunda mão. Procurem-nos. Vale mesmo a pena. Se não, procurem a edição da ASA, porque é muito, muito bom. Gostem deste vídeo, subscrevam o meu canal e partidem este vídeo com os vossos amigos que adoram romance de época. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!